Pois é né galera, como vimos no vídeo de ontem, se você não viu, clica aí no card, o verdadeiro destruidor da minha camisa vermelha foi o Joker, aquele risoniano desgraçado, ele vai me pagar viu, vocês vão ver, ainda vai ter vingança. Mas falando em camisa, vocês sabiam que a minha camisa azul, ela tem um canal assim, é o canal Tio Camisa Azul, é um canal que posta memes aqui do canal, ainda tem poucos vídeos, tem poucos inscritos, mas vocês podem ajudar mandando memes lá no meu cérebro do Discord, se você não participa, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Que eu agradeço mais por eu ter criado esse canal aí pra minha camisa azul, tá postando os memes aí do Bartolomeu, né, dos Cronosapianos, São Celestiais, é muito da hora, né, tem um canal próprio pros meus memes, né, muito legal isso. E também né galera, agradecer aqui porque finalmente são uns 80 mil, né, mais um passo aí muito próximo de chegar aos 100 mil inscritos até o meio do ano, né, vamos conseguir cumprir a nossa meta, mas vamos começar o vídeo logo, né. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um react do rap do Iron Machine versão memes, dessa vez a versão memes do rap Soul Supremo, feito pelo mesmo carinha lá, o Gustavo Drawing, e ele manda muito bem, viu, o cara é bravo demais, e vamos reagir aqui no vídeo hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, play! E aí, partiu um sou fedelho, sou fedelho, tudo aí, tudo, Gustavo Drawing, Gustavo Darwin, tudo ele, né, vamos lá, vamos lá, também já fiz um react desse rap, né, o rap original, se você não viu, também clicar aí no card e não vou fazer nada, se você viu? Agora vocês compartilhar no vídeo, ela quiser ver se você é gravar, se você for atraiu e me descartar por fígado. Eu sou Sullivan, estou indo bem, chegando lá por cima e acho que tá relacionado por aí, né, eu consigo fazer xixi para pegar o barulho, mas eu te Não se regenera, mas pra que regenerar se a vitória já é certa? Enormão, salve! Tô no ídolo! Não temo, eu tenho o poder Que um idiote de... Eita, oi, né? Fazer... Entendeu a referência? Aham, sei! Me tem oro, preciso ter razão Na capacidade de uma evolução Libinete Que mata que acompanha o... O gorila com a... Resulta a teia Não pode fudir daquele que tem patas extras Força aumentando... Eita a pele Em um tetramando Se prepare pro terror Olha o bovado O outro do caçadão Tô uma força de estrema Ainda mais É o fulgato tão branco Que é você, sou o gigante sofreu Com flecha Tempo que ocorra Me dando fute um tapa Olha É o rime aí Perante a mim você não passa de um inseto Então... Que seria reto E se sente Quando o vilgás foi o espaço E enquanto sou supremo Vai cair perante a um frisson Eu sou revoluído Recomendo que se armarte nos meus discos Dois caixadas ali Dois caixadas ali Dois caixadas ali Fazer o certo agora eu confesso Sobre aquela promessa Na baia da mulher E eu jurei que não vou desistir Eita peste Fazendo o meu próprio jeito Olha que criança Olha o outro ponte Eu choco o outro meme do Supremo Que pior Eu não tenho isso Tu é gay mano? Olha o Bolsonaro aí Que proteção Que medo Eu sei que juntos podemos vencer Que o meu próprio jeito Meu sentimento Não deu pra ler Mas enfim Vocês pausam aí pra ler Que eu não vou pausar louco Por isso Parto 2 agora né Vamo a sacoade Meu Deus É o Sharkboy Ou Sharkboy não Baby Shark Pode me chamar de sua A peste Pode me deter Na água Vou te prender E você vai ser a tuxa Ah, clássico mesmo Acho que não é um Ah, no fim Aí eu escrevo né Abaixa Pode machucar Pra mim Eu tô girando E na barulha Sou eu Abaixa Tataru do bicho Vai se esconder Eita É o Choker Só porque nós é encanadores raiz Você já tá na mira Vai perder uma tartagia NRG É né mano Eu só A força equivalente a uma A força equivalente a uma Atapeira A boca nuclear A efe Atende A efe Ah, no Tira esse cara daqui A efe A efe A efe A efe O macaco caiu É o nome do cachorro não! Então é escavado Eca! Tá dominado aí do cara da desmatização, né? Eita, que transformação! Eita, aí Godzilla! Time Kong ou time Godzilla, galera? Sai fora! Vamos lá! Só tem mais look! É, aí você sabe, né? O Lula! Que pesado, Charles! Ah, não tem que saber, entendeu? Que é o Bartolomeu aí, ó! Tudo isso! Eita! 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 Pesado aí, viu? Ah, que nem no outro lá, né? O Pravil Gats! Ele reaproveitou o meme! É o reciclagem, galera! Muito obrigado mesmo por verem até aqui! Estou muito feliz por chegar aos meus inscritos! Vou chegar ainda mais, cara! Tchau! 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 Tchau!